Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de milho fofinho com apenas 3 ingredientes. Sem ovos, sem açúcar. Porque o que vai adoçar esse bolo é uma caixinha de leite condensado. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! E para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Uma latinha de milho, uma xícara de trigo e uma caixinha de leite condensado e uma colherzinha de fermento opcional. É um bolo de milho fofinho de liquidificador com apenas 3 ingredientes. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! Então vamos lá começar essa receitinha! Então, pessoal, voltando, a gente pegou o liquidificador e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um sachê de milho... Verde, né, Sarinha? Sim, de milho verde. Eu tirei aquele líquido que vem, tá, pessoal? Aquela conserva. E aqui a gente vai colocar também o outro ingrediente. E a gente vai levar para liquidificar esse milho verde com a caixinha de leite condensado. A caixinha de leite condensado pode ser da sua preferência. Eu vou abrir essa aqui, ó, para a gente colocar isso. E é o leite condensado que vai deixar esse bolo docinho. Não é isso, mãe? Isso mesmo, esse barulhinho, meus amores, é eu cortando aqui na faca, tá? Ó, não vai açúcar porque o leite condensado já vai deixar ele bem adocicado, tá, pessoal? E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar para liquidificar o milho verde com o leite condensado e já, já a gente volta. Voltando, eu deixei ele liquidificando por uns dois minutinhos. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar uma vasilha, né, Sarinha? Sim. Então, pessoal, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar o que a gente liquidificou. Aqui o leite condensado, ó, coloca um pouco. E aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? Uma xícara de trigo. Isso. Aí você vai misturando com o fuê, com a colher de palco, o que você preferir, ó. Enquanto isso, esse é o momento de você colocar seu forno para ir pré-aquecendo. Temperatura de 180 graus. Depois a gente vai deixar esse bolinho de 25 a 30 minutinhos no forno. Vai ficar pronto em poucos minutinhos, tá, meus amores? E aqui a gente vai colocar o restante da farinha de trigo. Misturar mais um pouquinho. Você mistura até desmanchar esses gruminhos. A gente vai colocar aqui o restante do que a gente liquidificou. Que foi o leite condensado com sachêzinho de milho verde. E vai continuar misturando. Também esse é o momento de você pegar uma forma e você untar com o que você preferir. Com azeite, com banho, com manteiga ou margarina. A minha já está ali untada e porvilhada com farinha de trigo. E aqui, ó. É só misturar mais um pouco. E já está tudo no ponto. Agora a gente vai colocar a colherzinha de fermento. Como a Sarinha falou, é opcional, né, Sarinha? Sim, também dá certo sem o fermento. Isso. E a gente mistura mais um pouco. Já vai ficar tudo bem misturado, ó. E agora a gente coloca a colherzinha. Aquela pequenininha mesmo, de café. De fermento de escova. De sobremesa. É. Também se não tiver fermento também dá super certo. A gente mistura mais um pouco. Esse é o ponto. Agora eu vou tirar o fuê. Vou pegar aqui a forma, ó. E aqui, com a ajuda de uma espátula, a gente vai colocando. E agora esse é o momento da gente levar para o forno. E quando essa receitinha estiver pronta, a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Amores. Então, pessoal. Voltando depois de 25 minutos a 30. Já ficou pronto. Olha como ficou. E aí, então, servido. Agora a gente vai fazer o que, Sarinha? Vamos desenformar e cortar um pedaço para ver como ficou esse nosso bolo com apenas 3 ingredientes. Então, vamos lá, pessoal. Então, meus amores. É um, é dois, é três. E olha a lindeza que ficou. E o cheirinho, né, Sarinha? Tá maravilhoso. De milho verde. E aí, então, servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Agora a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal. A gente já mostrou esse lado para vocês. Agora a gente vai virar o outro, né, Sarinha? Sim. Para vocês verem como também ficou lindo. Bem amarelinho. Os dois lados estão lindos. Mas eu acho que esse está mais bonito, mãe. Eu achei os dois. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço, né, Sarinha? Sim. Quando eu tiro um pedaço, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E aí, então, servido. Ficou tudo de bom. O cafezinho preto é tudo de bom. Olha como ficou. Ficou fofinho. Bem molinho, né, Sarinha? Com certeza. Sim. Bem docinho. E com certeza deve estar uma delícia. Então, pessoal. É isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar? Ficou fofinho, fofinho. Muito cheiroso a milho. Onde vai chegar nesse vídeo? Que o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.